Um grande show está chegando e os Mini Beat Power Rockers querem fazer algo diferente. Convidar um novo bebê para tornar o som da banda ainda mais espetacular. Quem será? A minha já? A minha já? Bebê Tango. Ele é romântico e elegante. Com o som do seu bandoneon, pode conquistar o mundo. Bebê Rap Sabe dizer muitas palavras e tem um ritmo de dar inveja. Essa combinação não pode falhar. Bebê Metal É puro rock'n'roll. Levaria o som a outro nível. Isso é que é atitude. Bebê Divo É exigente e sofisticado. Mas, quando sobe no palco, apenas a sua voz importa. O público fica de boca aberta com o seu talento. Bebê Rockabilly Pode trazer um toque mais retrô para a banda. Tem muito estilo e poderia subir no palco a bordo do seu incrível carrinho personalizado. Bebê Toven É uma das maiores estrelas de todos os tempos e um grande compositor. Tem um nome muito especial. Parecer incrível. Sem eletricidade. Bebê Toven Salsa É puro ritmo. Assim que ela aparece, todos já começam a mexer as cadeiras. Salsa Bebê Espião É um gênio misterioso. E, além disso, um trompetista de jazz incomparável. Chegou o grande dia e o show está prestes a começar. Escolha o seu bebê favorito para subir no palco. Yeah! Que som sensacional! Mas todos eles têm talento. Que tal escolhermos um novo ritmo e começar tudo outra vez? Fim Mais uma vez?